Meu nome é Pedro, eu sou um dos discípulos de Jesus, permaneci com ele desde que João Batista o batizou. Nos últimos três anos passados com Jesus foram emocionantes, mas desejo contar para você sobre os últimos 45 dias. Viemos a Jerusalém com Jesus para celebrar a Páscoa. Ele tentou nos avisar de que em breve morreria, mas nós não o ouvimos. Eu ainda sinto o pânico e o temor que me fizeram fugir do jardim quando os soldados o prenderam. Se eu fecho os olhos, eu ainda posso ouvir a multidão gritando, Crucifica-o! Crucifica-o! O pior de tudo foi o vazio daquele sábado depois da morte de Jesus. Eu me sentia apavorado. Havia negado que conhecia Jesus. Eu me sentia muito triste, mas não conseguia imaginar que seria capaz de falar com Jesus. Então houve um inacreditável momento na manhã de domingo. Quantas mulheres entraram pela nossa casa, subiram a escada gritando, Jesus está vivo! Jesus está vivo! Era muito difícil acreditar nelas. Então, Jesus apareceu para nós! Durante as poucas semanas que se seguiram, nós passamos tempo com Jesus, ouvindo e aprendendo mais sobre os seus planos. Ele explicou as profecias, ele explicou que precisava voltar para o céu, e desta vez nós ouvimos atentamente. Poucos dias antes, nós havíamos caminhado com Jesus em direção ao Monte das Oliveiras. Ele nos disse que esperássemos em Jerusalém para receber o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo viesse, ele continuaria a nos guiar, ajudando-nos a compreender mais da palavra de Deus. Ao Jesus voltar para o céu, ficamos olhando até não conseguir mais vê-lo. Ficamos tristes por Jesus não estar mais conosco, mas desta vez foi diferente. Sabemos que um dia vamos voltar a vê-lo, e outros discípulos e eu mesmo também nos reunimos numa grande sala e falamos sobre as coisas que Jesus nos ensinou e oramos juntos. Então, hoje cedinho, havia cerca de 120 pessoas só naquela sala. Era muita gente. E nós estávamos pensando sobre como deveríamos trabalhar, em especial para falar sobre as pessoas, do grande amor de Jesus por elas. E como ele tinha vindo para salvá-las dos pecados. Temos que espalhar boas novas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até todos os lugares da terra. E eu disse, Judas morreu. Precisamos escolher alguém para ocupar o seu lugar. Então, todos achamos uma boa ideia, e começamos pensando, quem poderia ficar no lugar de Judas? Precisaria ser alguém que teria andado com Jesus, durante todo o tempo que ele ficou conosco. Eu queria que fosse alguém que tivesse seguido Jesus, desde que João Batista o batizou. Alguém que soubesse que Jesus foi levado novamente para o céu, que contasse para as pessoas sobre o amor de Jesus, de como ele morreu por elas. Duas sugestões foram feitas, José e Matias. Oramos juntos? Senhor, sabes os pensamentos de todos. Mostre-nos quem destes dois tu escolhestes. Quem servirá para ocupar o lugar de Judas? Então, nós lançamos uns dados para ver quem seria a pessoa escolhida. Jesus ia nos ajudar. E Matias foi escolhido para ocupar o lugar de Judas. Oi, Matias. Agora, estamos esperando a chegada do Espírito Santo. Quando ele vier, coisas maravilhosas vão acontecer. Olha só, o Espírito Santo chegou. Estamos aqui recebendo o Espírito Santo. É essa forma de fogo em cima de nós, para nos dar força e calor para falar do amor de Jesus. E agora estamos preparados para falar sobre o amor de Jesus. Vocês também estão preparados para falar do amor de Jesus, porque o Espírito Santo também está em cada um de vocês. Bom sábado, crianças. Feliz sábado para vocês e que vocês possam sempre falar do amor de Deus para todos. Assim como eu, Pedro, e o Matias, nós fizemos isso. Agora, eu e o Matias estamos preparados para falar de Jesus com o Espírito Santo. Mas vocês também são discípulos de Jesus, que nem a gente. Vá lá, crianças. Bom sábado para vocês e que vocês falem bastante de Jesus para outras crianças. Quando Jesus ressuscitou Foi encontrar com seus amigos Uma mensagem importante falou Para encorajar os discípulos Todo poder e autoridade do Pai Foi me concedida na terra e no céu Pide a todo mundo Façam seguidores Partizem para o reino de Deus Portanto, id Id Eu quero trabalhar para Deus Portanto, id Id Levar meus amiguinhos ao céu Sei de pessoas que desejam saber Dessa história tão bonita Tantos precisam a Jesus conhecer Amigos, colegas ou família Todo poder e autoridade do Pai São me concedidas se eu orar Direi a todo mundo Direi a todo mundo E de, 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 de levar meus amiguinhos ao céu Amigos, colegas ou família Amigos, colegas ou família A CIDADE NO BRASIL